Sei bem, o que faz bem eu sei, mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar, e você não vai mais voltar, não receber mensagem, também mensagem Sei, o que pra sempre virou pó, e na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente Mas tentei, amei sozinha, mas depois, me confomei agora, não depois, vou te seguir em frente Preocupa não, eu não vou bater no seu portão, pergunta não, que vai ter mais o meu nome e minha ligação Preocupa não, eu vou tomar vergonha na cara, preocupa não, pra um contendedor, meia ausência basta